Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Henry Zilberstein e eu sou um homem branco, de estatura média, cabelos castanhos, usando um óculos preto, redondo, uma calça preta e uma camiseta branca, escrito O futuro é coletivo. Apesar de eu ter comprado a camiseta para esse evento, eu acho que ela está um pouco atrasada. Porque o presente também é coletivo. E eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso nessa mentoria. No último Congresso Genética Não É Destino, onde eu falei sobre o tema inclusão como estratégia de inovação, que faz parte do ESG, eu terminei a mentoria falando que a inclusão como estratégia de inovação era um dos pilares desse novo conceito. Então, eu estou muito feliz de hoje poder estar aqui falando um pouco mais sobre ele. Alguns de vocês podem já ter escutado falar, outros não. A minha ideia é simplificar o conceito. ESG, que vem do inglês, Environmental, Meio Ambiente, Social, Social and Governance, Governança Corporativa, é um acrônimo, uma sigla. E justamente por ser uma sigla, ela nos dá a possibilidade de fazer diversas interpretações. Não existe um único significado para ESG. Eu gosto de um que um amigo meu, o André, me contou há um tempo atrás, depois que eu expliquei para ele o que era ESG. Eu expliquei para ele e perguntei se ele achava que a empresa dele era uma empresa de cultura ESG. E ele respondeu para mim, Bom, quem é que não quer morar num planeta minimamente habitável, com cidadãos que tenham direitos humanos e sejam conscientes, e que hajam com retidão? Todo mundo, né? Isso é ESG. ESG é um conjunto de práticas, de mindset, de mentalidade e de cultura corporativa que visa gerar impactos socioambientais positivos. Henry. Opa, eu apaguei aqui sem querer. Henry. Acho que não está indo, turma. Se alguém puder passar. Aí. ESG, Henry, está um pouco complicado. Eu já chego lá. Queria primeiro rapidamente fazer uma breve diferenciação de uma confusão que costuma acontecer entre cultura ESG e negócios de impacto. São coisas diferentes. Negócios de impacto são negócios cujo produto final gera um impacto positivo. Vamos dar um exemplo? Imaginem uma empresa de educação para jovens em situação de vulnerabilidade social que, através dessa escola, tem a oportunidade de se qualificar para entrar no mercado de trabalho e gerar renda. Vamos concordar que é uma empresa, é um negócio de alto impacto. Perfeito. Agora, na outra ponta, vamos pegar uma empresa que se dedica a fazer refrigerantes gaseificados para recém-nascidos. Eu não conheço nenhuma mãe, nenhum pai que coloca na mamadeira dos filhos água gaseificada, colorida. Então, é uma empresa que não gera impacto. Está certo? Agora, vamos pegar no primeiro exemplo. Peguem essa empresa de educação cujo produto final é de altíssimo impacto para a sociedade e pensem que essa empresa, para fazer esse produto final, para entregar, ela polua o meio ambiente. Ela não respeite políticas raciais, não cumpra a cota de contratação de pessoas com deficiência, não tem a transparência na hora de publicar os seus resultados. Ela é uma empresa que, apesar de gerar impacto, não tem uma cultura ESG. Então, vejam vocês que cultura ESG está muito ligada a como se faz e não a o que se faz. É sobre a jornada. E, ao mesmo tempo, aquela mesma empresa de refrigerantes, imaginem que ela zere a emissões de carbono, recicle o lixo, respeite o meio ambiente, contrate negros, mulheres e pessoas com deficiência em igualdade, oferecendo oportunidades iguais e ainda tem um nível de governança exemplar publicando resultados. apesar de não ser uma empresa um negócio de impacto, é uma empresa 100% ESG que, na jornada, gera impacto socioambiental positivo. Bom, Henrique, vamos... De onde veio tudo isso? Você está falando de coisas aqui que eu já ouvia há décadas. E é verdade. As questões ESG são amplamente debatidas há muito tempo. Afinal de contas, diversidade, inclusão, governança corporativa, parênteses, para quem não está habituado com o termo, governança corporativa é o conjunto de leis, regras, políticas que regem uma empresa. Portanto, governança corporativa é também a cultura de uma empresa. Isso existe há muito tempo. Sustentabilidade ambiental é um tema bastante antigo. Aliás, em 1994, John Elkington publicou o famoso relatório para quem mexe com o impacto socioambiental, The Triple Bottom Line, que já falava, já criava uma ideia dos três P's numa empresa coexistirem. People, Planet and Profit. Pessoas, produto e lucro. Ou seja, lá em 1994, ele já vendia a ideia de um equilíbrio entre lucro e impacto. mas a primeira vez que se ouviu a sigla ESG no mundo foi em 2004 num relatório que se chama Who Cares Wins feito na Suíça numa reunião com 195 representantes de bancos centrais de países do mundo inteiro, incluindo o Brasil. Ah, então tá bom. Legal. agora, se isso já é falado há tanto tempo, o que aconteceu para acelerar e tá todo mundo falando em ESG agora? Bom, não foi um evento, não dois. Foi um conjunto de eventos que aceleraram e despertaram a urgência pra gente falar desse tema. Olha, o escândalo da Emron em 2011, uma empresa enorme de energia americana que fraudou balanços em 2011 e acabou falindo. E a empresa de auditoria que auditou também faliu. O derramamento de óleo no Golfo do México em 2010 gerando a maior crise da maior petroleira do mundo, British Petroleum, também. Os tsunamis, principalmente em 2004 e 2011, Indonésia e Japão respectivamente, que por sua vez são produtos da mudança climática, do derretimento das calotas polares, aceleraram isso. As queimadas que todos os anos a gente vê na televisão, nos meses quentes, principalmente na Austrália e nos Estados Unidos, idem, as ODSs foram um marco pra cultura SG no mundo. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, estabelecidos em 2015, pra que até 2030 a gente tivesse um mundo mais justo, plural e sustentável, sustentável, o perdão, mudaram o panorama e a velocidade através da qual as coisas acontecem no contexto SG. A influência de hackers russos nas eleições americanas em 2016. Mas, Henrique, o que isso tem a ver com SG? Cybersecurity. É cuidado com os dados, cuidado com a identidade do teu cliente. Está super dentro do G de governança. O mais recente movimento Black Lives Matter, dos movimentos antirracismo nos Estados Unidos, a própria pandemia que escancarou a necessidade da gente olhar pra nossa questão social e de saúde e de meio ambiente. e a própria nova mentalidade das gerações Z e Alfa. Eu costumo dizer que a minha filha Nina, de 8 anos, quando a gente está no café da manhã cortando o plástico dos frios, ela me pergunta, papai, pra onde vai isso aqui? Ou seja, não dá pra querer achar que essa nova geração, que logo mais vai estar dona do seu próprio nariz, com poder aquisitivo pra consumir, vai dar bola pra empresas e produtos que não respeitem nem o meio ambiente, nem as pessoas e nem a sociedade. Legal, então, opa, então tá bom. Então agora a gente vai olhar, a gente entendeu o histórico que acelerou e agora eu vou dar uma explicação mais profunda do que são cada um dos pilares. E, S e G. Quando a gente fala de E, environmental, meio ambiente, a gente está falando principalmente sobre diversidade climática. Aliás, a diversidade climática ou tópicos a ela relacionada dominaram o relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial de 2020. Quando a gente fala de diversidade climática, a gente está falando da diminuição da emissão de gases poluentes que geram o efeito estufa, principalmente o CO2, o gás carbônico. Aliás, o Acordo de Paris de 2015, que voltou a ir nas notícias porque o Trump tirou os Estados Unidos do acordo e o Joe Biden, no primeiro dia que assumiu, recolocou, graças a Deus, os Estados Unidos no acordo, visa evitar o aumento da temperatura global em até 2 graus Celsius, o que seria uma tragédia, especialmente para países mais quentes. Ainda no Environmental, a gente fala sobre escassez de água. Quando a gente ouve essa expressão a água do planeta está acabando, não é brincadeira. Hoje, dos quase 8 bilhões de habitantes do nosso planeta, 500 milhões já sofrem com escassez de água. E também a gente está falando de perdas da biodiversidade. Animais em extinção, poluição, mudança climática, uso excessivo de recurso natural pelo homem e até ocupação irregular do solo, muitas vezes pela própria pecuária. E nesse sentido, o Brasil, por ser um grande exportador de carnes, acaba sendo mais prejudicado. Perfeito? Podemos passar? Vou precisar de um apoio aqui porque isso aqui não está funcionando. Legal. E tá bom. E como todos esses temas, que eu acho que é uma parte importante aqui para a gente pensar em mudança de atitude no nosso dia a dia corporativo, como é que todos esses temas afetam as nossas empresas? Bom, quando a gente fala em redução de estoque e matéria-prima, quando você não tem mais insumo, planta, animal e recurso natural para produzir produto, o que vai acontecer é um encarecimento da cadeia produtiva. Os produtos e os processos produtivos vão ficar mais caros. Então, aquele alimento que hoje você paga 100, se você não cuidar do meio ambiente, mais para frente você vai pagar 150 e não muito mais para frente. A gente corre o risco de ter alteração da malha logística. Acidentes naturais, enchentes, maremotos, queimadas, fazem com que as empresas tenham que buscar rotas alternativas para que os produtos continuem chegando nas prateleiras ou nas casas dos consumidores. Isso onera a malha logística e o custo logístico está dentro do custo de produto. e o próprio risco patrimonial. Desastres naturais, incêndios causam prejuízos e próprios saques. Porque, às vezes, você tem uma situação que é levada ao extremo, gerando desespero, pobreza e miséria e pode gerar saques, sim, como a gente, infelizmente, vê às vezes. Podemos passar, por favor? As empresas... Pode voltar um, por favor? Pode voltar um, por favor? Obrigado. As empresas falam sobre isso, mas ainda pouco fazem perto do que realmente precisa ser feito. Os riscos ecoambientais ainda são subvalorizados nas decisões dos negócios. As empresas ainda, de maneira geral, não levaram a sério essa história de que o planeta, desse jeito, não vai aguentar. Agora sim, podemos passar. e aí eu, como exemplo, trouxe um dado aqui do Media Matters, que é uma empresa americana que mede tempo de televisão, e eles colocaram a somatória dos minutos de transmissão na televisão americana de todos os canais quando Jeff Bezos, algumas semanas atrás, foi para o espaço com a nave dele, Jeff Bezos, dono e fundador da Amazon. 212 minutos. E eles compararam com a quantidade de minutos no ano inteiro de 2022. A primeira coluna é só um dia do ano inteiro de notícias sobre diversidade climática. E deu 267. Vocês entenderam por que as empresas ainda e a sociedade ainda não entenderam bem a urgência do tema? Podemos passar. Vamos agora para a perna S, para o pilar S, social, que eu acho que está, principalmente para quem participou do congresso do ano passado, é um pouco mais quente ou latente na cabeça. Quando a gente fala do social, a gente está falando basicamente de direitos humanos, de políticas de inclusão e diversidade e de recursos humanos, ou seja, igualdade e equidade de oportunidades, que as pessoas tenham o mesmo valor perante a sociedade e dentro das empresas, cor de pele, religião, orientação sexual, condição motora, intelectual, não deve ser motivo nem para majorar ou diminuir plano de carreira, salário e assim por diante. A gente fala aqui de apoio às comunidades. Que tipo de comunidade? Quando a gente pensa em indústrias que produzem no sertão, no interior ou em cidades mais afastadas e tiram a produção para emitir a nota fiscal de venda aqui da Faria Lima, a gente tem um desequilíbrio entre extrativismo, entre exploração e benefício. Então, a perna S, ela tem um olhar mais cuidadoso para comunidades ribeirinhas, para empresas que se produzem, que se dedicam à produção de alimentos e para a própria indústria de bens de consumo em geral, normalmente com parques fabris. E a própria relação com consumidores também muda. Pensem que há 30, 40 anos atrás era muito difícil os consumidores influenciarem com tanta frequência as mudanças de rotas empresariais. Por vários motivos, mas acho que principalmente por uma questão da tecnologia. Antes você dependia de um, dois, três canais de TV ou de jornal para poder comunicar. Hoje não. Você tira o celular, cria um perfil na rede social e você pode falar com quem você quiser. Então, isso fez com que a relação com os consumidores deixasse de ser tão verticalizada para hoje ser uma relação mais verticalizada. Hoje a gente tem ombudsman, a gente tem serviço de atendimento e de atenção a consumidores, coisas que há 30, 40 anos atrás era privilégio de poucos. Pode passar, por favor? E como é que se a gente não cuidar disso? Como é que se as empresas não olharem para isso, elas vão ser afetadas? Bom, primeira coisa, turnover, que é a rotatividade, que é a troca entre funcionários, que é uma coisa extremamente cara, não só pelos custos diretos de emissionais envolvidos, mas porque tem um tempo aí de treinamento até o novo funcionário começar a jogar. E por que o turnover? Porque ninguém mais quer trabalhar numa empresa old-fashioned, que não cuida do meio ambiente, que não cuida bem dos seus funcionários, que não tem governança. a gente pode ter questões trabalhistas e criminais. A gente teve recentemente o trágico caso da morte de uma pessoa negra no supermercado do Carrefour, que aconteceu principalmente por falta de capacitação, por falta de um olhar no prestador de serviço que estava ali conduzindo uma situação de crise, gerando multas milionárias para o varejista. A gente tem, se não cuidar, uma piora no clima e na saúde organizacional, e para quem tiver interesse em revisitar lá o Inclusão como Estratégia de Inovação, que está disponível no YouTube do Cromossomo 21, vai entender que clima e saúde organizacional interferem diretamente no resultado de qualquer empresa. E é por isso que a gente tem menor resultado aqui embaixo. Pode passar, por favor, para a gente ir para o... Ah, antes, antes, desculpe. Então, empresas mais diversas e socialmente responsáveis são mais inovadoras e geram mais resultados. E não é aqui um empreendedor apaixonado que está falando. São estudos de empresas de consultoria do mundo inteiro que apontam isso e algumas questões do social são mais difíceis de serem quantificadas. E, portanto, às vezes são deixadas para trás porque tem muitas empresas que querem estar no ESG, mas que não aceitam esperar muito tempo para ver os resultados. E aí, como o ESG é mais difícil da gente tangibilizar, a gente tem aquela sensação ao olhar o tripé ESG que as questões ambientais e de governança estão mais avançadas, mas a gente chega lá. Agora sim, podemos passar, por gentileza, para ir para a governança. Quando a gente fala de governança, de novo, o conjunto de leis, políticas e regras que guiam uma empresa, portanto, a gente está falando de cultura, a gente fala de compliance, que é um departamento que checa se tudo está sendo feito direitinho. A gente está falando de transparência. Para quem acompanha um pouco do mercado de capitais, houve um boom nos últimos 10 anos de empresas que abriram os seus capitais e que, consequentemente, fomentaram essa cultura de transparência. Porque as empresas de capital aberto têm a obrigação de trimestralmente divulgar resultados. E isso influencia também as empresas de capital privado de capital fechado. a gente tem uma questão também de autonomia de conselhos administrativos. São grupos de pessoas que não participam do dia a dia, mas que vêm de tempos em tempos para ver se está tudo bem, para discutir estratégia e futuro. E a gente tem aqui, como eu falei, a proteção de dados, a cyber security. E para quem está um pouco mais conectado com esse mundo, sabe que a Renner, uma das maiores empresas varejistas do país, sofreu essa semana um ataque hacker e ficou com o seu e-commerce fora do ar até ontem à noite. Hoje de manhã, graças a Deus, eles conseguiram restabelecer. Mas olha o tamanho do prejuízo de um varejista que deve ter 10, 15, 20 ou até 30% da receita voltada ao canal digital não poder vender por uma questão de proteção de dados. Legal. Bora lá. Bom, então eu já misturei um pouquinho, porque esse é um tema um pouco mais técnico, mas quem não faz tudo isso da governança pode estar sujeito a multas, porque as empresas de capital aberto são obrigadas e se não cumprem, fazem, tem multas. O acesso a capital, capital de giro, empréstimos em bancos para poder fomentar projetos fica mais alto. As próprias invasões que eu falei e a lei LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor ano passado, está aí para punir as empresas que não seguirem o protocolo indicado na legislação. Pode passar, por gentileza. A governança é um importante instrumento de condução dos negócios. Vamos lá. Legal. Então agora eu já sei o que é ESG, como isso afeta a gente, o que está no entorno e o que mudou de décadas que a gente falava sobre isso para hoje. Eu fiz um resuminho aqui, eu não sei se está dando para ver, porque acho que a cor foi infeliz, mas eu leio para vocês. Primeira coisa, o ESG, até essa nova onda, era apenas uma etapa da análise financeira. Os grandes investidores que estavam mais ligados à questão social ou à questão ambiental, queriam entender se as empresas estavam ligadas com isso como uma lente de investimento, não como uma condição sine qua non para existir. Hoje, ESG é parte da cultura das empresas. Muitas empresas mudando estatutos sociais e códigos de conduta para incluir uma postura de impacto socioambiental positiva. Esse é um conceito muito importante. Antes a gente falava de responsabilidade social. Hoje a gente fala de impacto social. Qual é a diferença, Henrique? São várias, mas a principal é a seguinte, responsabilidade social é não fazer o que não pode. Impacto social é não fazer o que não pode e fazer o que é preciso para consertar o passado. Querem ver um exemplo? Empresas que buscam impacto social na área de carbono, por exemplo, de efeito estufa, elas não só buscam energias alternativas para deixar de poluir, como elas tentam limpar a poluição que já está lá em cima. Não adianta mais ser, não adianta mais só não ser racista. Tem que ser antirracista. Não adianta mais ser, não ser só mais capacitista. Tem que ser anticapacitista. Isso é a diferença de responsabilidade para impacto. Outra coisa, as questões ESG, elas eram tratadas separadamente. Hoje, tem-se um esforço para interrelacioná-las. Eu gosto muito de uma frase do Dalai Lama que ele fala que é impossível se falar em sustentabilidade sem falar entre a inter-relação das pessoas. Pensa você morando num condomínio que recicla lixo. Se você vai lá e separa o teu lixo e o teu vizinho não faz isso, será que adianta alguma coisa se a coleta é única? Ou seja, para falar em sustentabilidade, a gente tem que falar entre a consciência e a relação social entre as pessoas. E isso está sendo buscado hoje. O papel das empresas mudou. O Instituto Capitalismo Consciente, eu costumo brincar que a minha religião é a judaica, mas a minha religião nos negócios é a do capitalismo consciente. Fala muito sobre isso. O papel das empresas mudou de um papel de pensar só em um capitalismo de shareholders. O que é um capitalismo de shareholders? Que só busca o lucro para os acionistas. Para pensar num capitalismo de stakeholders. O que são os stakeholders? São todas as partes relacionadas. Ah, Henry, mas isso quer dizer que agora o dono da empresa que é o acionista não vai ganhar dinheiro? Claro que não. Vai e deve ganhar muito, mas não é mais só ele. Os fornecedores, os colaboradores, os consumidores e as comunidades, lembram delas? Também tem que se beneficiar de toda a transformação, inclusive financeira, que as empresas estão gerando. Isso leva a gente a ter uma mudança de mentalidade que para mim é o mais importante de tudo. Das empresas deixarem de querer ser apenas as melhores empresas do mundo para passarem a ser as melhores empresas para o mundo. Pode passar por gentileza. Cuidado. Muitas empresas que se dizem ESG estão muito mais preocupadas em mostrar o esforço em estar perto dessa onda do que em de fato gerar o impacto. Temos que tomar muito cuidado com o que o mercado chama de social washing ou green washing. Que são social washing é quando você se apropria de uma prática social só para fazer marketing. Ou seja, eu ponho lá na minha peça publicitária uma pessoa com deficiência promovendo o meu produto mas dentro da minha empresa eu não tenho nenhum colaborador com deficiência. Isso é social washing e a gente pode fazer o paralelo com a parte de green washing que é a parte que se relaciona ao ambiental. Pode passar por favor. Acho que a gente está no último slide para finalizar e como a gente deve fazer acontecer. Henry, como é que eu participo disso? Como é que eu proponho a minha mudança? Olha, tem várias maneiras. O ESG ele está 100% apoiado nos 17 objetivos da ONU. Nessa história, nessa batalha de transformar o mundo num lugar mais justo, plural e sustentável. Todas as 17 ODS são importantes. Mas pode passar mais um por favor? Mas eu acho que o começo de tudo que eu aprendi com o meu amigo Hugo Bettlin fundador do Capitalismo Consciente é ODS Zero. que não existe nas 17 mas existe dentro de cada um. ODS Zero trata da elevação da consciência das pessoas. Toda transformação principalmente desse tamanho tem que começar daqui tem que começar de dentro senão ela não acontece. Então a dica que eu queria dar para finalizar é vamos nos transformar que a partir do momento que a gente transforma e abre a nossa cabeça para algo como isso a gente tem condições de mudar o nosso entorno. Muito obrigado.